No cenário evangélico, Silas Malafaia é muito conhecido não por ser um homem de Deus, mas pelo seu costume de fazer discursos em torno de assuntos seculares. Porque eu denuncio é pecado, eu denuncio esses que querem desgraçar a igreja evangélica com pecado. Ou, como podemos dizer, coisas que não está relacionado à igreja. Aqui não tem papo analívio, não tem conversa fiada. Isto é, assuntos que não é da conta dele, ele se envolve e solta o verbo defendendo ou acusando qualquer que seja. E você aí, linguarudo, fariseu, hipócrita, vai te converter? Pede perdão a Deus e cala essa tua tramela e não escreve bobagem em rede social. E para despertar aqueles cristãos sinceros que ainda prezam pelas verdades da Bíblia, reunimos algumas coisas meio incoerente que o poderoso pastor Silas Malafaia já disse no púlpito de sua igreja. Eu vou mostrar fatos e a verdade sobre isso aí e você vai tirar as suas conclusões. Então, vamos conferir as maiores mentiras já contadas pelo Silas Malafaia. Silas Malafaia alcançou a fama na metade da década dos anos 2000, apresentando seu programa de TV. Época em que ele usava o bigode do Mário Brons e sempre com seu discurso sobre a fé cristã defendendo sua religião. Sabe o que eu acho mais engraçado? É a hipocrisia. Sabe? Todo mundo quer o dinheiro, mas quer falar mal dele. Mas o tempo passou e o sucesso infelizmente subiu a cabeça. Quando você começa a ver alguém jogar muita pedra numa pessoa, é porque está incomodando. E hoje, Silas Malafaia é conhecido como uma figura religiosa polêmica. E eu sou chamado de herébio. Vai lavar essa tua boca, rapaz. Quem é você? Você não vai alugar nenhum, ok? Mais por falar as neiras do que por ser um grande líder religioso. Eu vou dizer que você é um hipócrita fariseu que quer acusar os outros. A maioria dos cristãos protestantes, ao invés de lerem a Bíblia, prefere seguir muito as orientações de seus pastores. E como um sábio esperto, Silas Malafaia se aproveita dos fiéis inocentes para seus interesses políticos. O político, um deles está pensando que eu sou otário. Se escondeu o tempo todo. É, vamos ver, papapá, até hoje. Quando falou no congresso, falou se esquivando. Fala comigo toda semana. Famoso, muito famoso. Sabe? Faz muitos vídeos porque é brigão. Eu vou te aguardar em 2018. Em 2018, você vai esperar por mim. E no ano de 2017, ele aparece durante um chat, respondendo várias perguntas dos internautas. Demonstrando que nunca acreditou no governo de Jair Bolsonaro. Essa internauta, Selma, apoia o Bolsonaro como presidente. E Silas Malafaia combate respondendo. Não existe direita radical? Você está enganada. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega, que quer fechar o Congresso Nacional. Você está com medo pela mão dos plantadores de notícias da própria direita radical. Vamos deixar de ser trouxa. Está pensando que eu cheguei aqui agora? Você conversa para boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Silas Malafaia diz que para ser presidente do Brasil, o candidato precisa ter três qualidades de competência. Administrativa, política e integridade. O próximo presidente da república desse país. Um camarada que reúne essas três coisas, que eu vou te falar aqui. Analise. Nós vamos precisar do próximo presidente. Competência administrativa. Competência política e integridade. Essa tria de aqui. Qualidade essas que ele acredita que na época o futuro presidente Bolsonaro não tinha. O internauta Erivânio Cavalcante confronta Silas dizendo que Bolsonaro reúne sim as três características. Mas Silas novamente rebate dizendo. Não reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas três condições não. Você está enganado. Eu estou rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível. Viu? O mesmo escreve Renan Oliveira, afirmando que Bolsonaro reúne sim as três características descritas por Silas. E Silas, outra vez, em tom de deboche, combate ou internauta. Não reúne não, Renan. Ele não reúne essas três qualidades não. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando. Tá? Competência política. Competência administrativa. Integridade não é a única fonte para alguém ser presidente. Anote o que eu estou te falando. Mas foi só passar o tempo e Silas Malafaia aparece apoiando o agora presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Aquele criticado algum tempo atrás por não ter competência administrativa. Quero declarar aqui para você, Bolsonaro. Como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. É por isso que Deus te escolheu. Silas Malafaia mudou de opinião? Para muitos, não. Ele continua com a mesma opinião, mas tem interesse político. Uma espécie de acordo de ideologia política monetária e religiosa por trás. Não é à toa que líderes religiosos como Malafaia são indivíduos de caráteres duvidosos. Então, cuidado em quem você acredita. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade, segundo a Coríntios 13,8. Em um momento critica e desacredita no governo de Bolsonaro e em outro já está abraçado e do mesmo lado. Não seria o correto Silas Malafaia defender a santa palavra de Deus ao invés de defender políticos? Na Bíblia, a mentira é um ato condenável por Deus e quem persistir praticando a mentira está sujeito a arder no fogo do inferno, conforme o livro de Apocalipse menciona. Mas, parece que alguns pastores, por mais que leem a Bíblia, acabam cometendo essa prática maligna, que é mentir. E com o poderoso Silas Malafaia não podia ser diferente. Em suas pregações fervorosa, ele prende a atenção de seus fiéis enquanto ao mesmo tempo comete algumas hipocresias, como nessa ministração no tempo que ele usava o bigode do Mário Bross, que ele era totalmente contra a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Teologia da prosperidade na América? 10, a pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado. Escuta o que ele diz a Bíblia. Provérbios 22, 3 diz assim, O rico e o pobre se encontraram, e ambos fez um Senhor. Deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Olha, querido, Se está acontecendo algum problema na sua vida, você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Não, rapaz. Você não tem porque você não tem fé. Conforme ouvimos, Silas Malafaia, cheio de sabedoria, se mostra revoltado com a teologia da prosperidade, que muitas igrejas aderiram. Agora eu vou dizer para você o que é a prosperidade à luz da Bíblia. Segundo a Coríntios capítulo 8, diz assim, escute, a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Presta atenção, hein? Da sua profunda pobreza, abundou em riqueza de generosidade. E deram, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz Paulo, deram acima do seu poder, e deram voluntariamente. E ele deixa bem claro ser contra esse método de arrecadar dinheiro. Você vai entender o que eu estou falando aqui. A igreja da Judéia estava havendo fome naquela terra. Miséria total. A igreja da Macedônia era de pobres, mas a igreja da Judéia era de mais pobres ainda. Mas só foi passar o tempo, e agora ele sem o bigodão, já tomado de hipocrisia, é totalmente a favor. Eu sou acusado, hein, pastor Silas, agora é da teologia da prosperidade. O pastor Silas mudou. Eu vou desafiar você a assistir esses dois programas. E me dizer, onde é que está o meu erro teológico, sobre a teologia da prosperidade que eu prego e creio. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade é mesmo você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que está pior do que você. e isto é prosperidade. Eu vou desafiar você a apontar onde é que está meu erro teológico na mensagem que eu vou pregar. Está desafiado. Eu quero desafiar você na igreja sede e nas filiais. Durante todo esse ano. É você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Eu vou desafiar e quero ver se vão ter coragem de botar no blog e no site de notícia a mensagem que o pastor Silas Malafaia pregou tem tudo a ver com a Bíblia. Os pobres da Macedônia dividiram o pouco que tinha com os mais pobres da Judéia. Isto é prosperidade. É, é aqui no meio dessa conversa não. Está desafiado, teologicamente, me mostrar e dizer Está errado, o senhor falou isso e não está na Bíblia, o senhor falou isso e não está na Bíblia. Eu quero dizer que a palavra de Deus é riquíssima no assunto de finanças. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Mentiroso, não acredito em nada que ele fala. Esse cara é mala, esse cara é mala. Eu estou desafiando você na Bíblia a me contraditar o que eu falo sobre prosperidade. Jesus falou em Mateus 26,11. Os pobres sempre têm desconvosco. Jesus falou em Lucas 12,15. A riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deus não olha para você pela sua capacidade de conquista no mundo material. Se é você, se você crê, se você pode, estou sendo bem sincero. 20 pessoas para doarem uma oferta acima de mil reais para receberem uma colheita abundante. Interessante que eu recebi duas críticas. Olha onde já se viu. Falando sobre dinheiro. Esses pastores que me combatem ou que combatem a teologia da prosperidade são tudo uma cambada de fariseus hipócritas. Vivem como classe média. Não abdicaram da casa que moram nem do carro que andam. Não foram morar em favela e nem tampouco andar de ônibus. Hipócritas fariseus. Silas Malafaia é um pastor que em todo período de eleição tem seus políticos preferidos, a qual defende com unhas e dentes. E foi o que aconteceu em que ele aparece em um vídeo de campanha eleitoral alertando seus fiéis a não votarem no Marcelo Crivella para governador do Rio, por não representar os evangélicos, e sim para votarem no Pesão, conforme ouvimos. Eu vim aqui dar um esclarecimento, tanto a evangélicos, como a você que não é evangélico. Crivella representa a liderança da Igreja Universal. Estão cansados de alugar em rádios e TV e colocarem pastores para fora. Eles não respeitam as outras igrejas. Chega na hora do voto, quer ser irmão, passa a ser evangélico. Não podemos votar em alguém que representa a liderança de uma igreja que não respeita nem seus irmãos. Para governador, Pesão 15. Eu vou convidar aqui o governador para fazer uma oração por ele. Chegue aqui, por favor. Agradecer, agradecer muito a você Silas, ao Samuel, grande amigo, seu irmão, pessoa que nos ajudou muito. Mas, já em outro ano de eleição, Silas Malafaia demonstra total apoio ao Marcelo Crivella. Marcelo Crivella tem defendido o Rio de maneira tão brilhante e tão veemente que precisamos, mais uma vez, colocar o nosso voto nesse cidadão abençoado que tem abençoado o nosso Estado. Para senador, Crivella 100. Interessante que, em um programa de TV em 2009, Silas declara sua admiração pelo trabalho do senador Marcelo Crivella. Crivella, meu amigo, admiro você. Eu admiro muito o seu trabalho em favor do povo brasileiro. Muita gente não tem ideia do que você tem feito. Eu só espero que você continue assim, melhorando cada vez mais. E a pergunta é, o Silas Malafaia, ele realmente apoia os políticos? Ou ele fica do lado dos políticos apenas por ideologia religiosa, monetária e política? Ou ele é aquele tipo de pessoas que se agarra em qualquer árvore que dá frutos, seja ela podres ou não? Existe um ditado que diz, o peixe morre pela boca. Ditado esse que se encaixa certinho em Silas Malafaia. E por quê? Porque exatamente no ano de 2013, Silas Malafaia participava do evento Marcha para Jesus no Rio de Janeiro. E ele aproveitou para fazer seu discurso, pedindo apoio aos seus políticos. Isso porque as eleições seriam no ano seguinte, em 2014. Revina a turma! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nós somos a igreja! Nós somos a igreja! Já em outro vídeo, Silas Malafaia, mais uma vez, reforça seu total apoio ao deputado Eduardo Cunha. Pela primeira vez na história do nosso país, na história republicana, a terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. Paz do Senhor, meus amados, pastor Silas Malafaia. Deus me colocou lá. Eu sempre digo, Silas, se Deus me colocou lá, ele saberá sempre honrar o trabalho que ele fez. Todos conhecem o que eu penso, qual é a minha posição e aquilo que a gente vai tentar sempre fazer valer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e, afinal de contas, o nosso povo merece respeito! Não demorou muito e o estimado político de Silas Malafaia, o Eduardo Cunha, se envolveu em um forte esquema de corrupção. E de novo aparece o ilustre Silas Malafaia, que como se tivesse acometido de perda de memória, diz essas palavras. Eu fiz uma declaração e repeti várias vezes, né? Eu nunca apoiei Eduardo Cunha para deputado. Nunca apoiei. Conforme ouvimos, Silas Malafaia afirma em nunca ter apoiado o Eduardo Cunha na sua carreira política. Mentira ou se não acredita em nada que ele fala. Esse cara é mala, esse cara é mala. E a pergunta é, Silas Malafaia é um hipócrita ou sofre de distúrbio mental? Já que, em outro momento, aparece fazendo fortes elogios ao amigo cristão. Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo. Ele é um gênio. Se os estudiosos classificarem esse cara, ele é um gênio. O nível da inteligência e da capacidade do cara. Pô, conhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele tá dando dignidade a esse poder. Você pode não gostar de alguém, mas reconhecer o seu trabalho, tem que reconhecer. Silas Malafaia deu apoio ou não ao Eduardo Cunha? Eu não tenho corrupto de estimação, ok? Eu apoio pessoas até me provar o contrário, tá? Silas Malafaia é um pastor que, no púlpito de sua igreja, faz sermões que impactam seus fiéis. O diferencial de Malafaia está no jeito dele, em falar sobre tudo que está fora de sua igreja. Eu tenho que rir da hipocrisia de muitos... E, por outro lado, ele ignora tudo o que acontece dentro dela. Seria ele o pastor mais hipócritra da lista dos pastores? Um homem sábio e inteligente, mas que não olha para o próprio charlatanismo pregado por si mesmo. Um comportamento que, para muitos que assistem seus discursos, é visto como ódio e intolerante. Silas Malafaia é um grande influenciador religioso, que usa sua igreja, fazendo confiar em políticos que está apoiando. O problema é que, quando Silas Malafaia erra ao promover políticos que se corrompe, todos os fiéis que seguiram sua ordem erram também. E isso apenas comprova o quanto Silas Malafaia não é confiável. Silas Malafaia